A gente fala agora, gente, de uma ação do governo federal, né, gente? Porque o governo federal já encaminhou novos profissionais do programa Mais Médico aqui para Três Lagoas. A proposta é reforçar a rede de profissionais em locais avaliados como necessários aí em atendimentos médicos. Acompanhe a reportagem. Pâmela é uma das médicas selecionadas para atuar no programa Mais Médicos. Ela é natural de Três Lagoas e conta que está feliz com a oportunidade de atuar na saúde do seu município. Há um mês, ela tem realizado atendimentos na unidade do Vila Aro. Tem coisas que só a gente estando aqui, trabalhando aqui diariamente, que a gente consegue sentir a gratidão. É uma coisa assim, tem as dificuldades, tem as dificuldades, mas eu acho que a gratidão de estar ali fazendo, né, todos os dias, diariamente, aquele pouquinho ajudar, você saber que você está ajudando e contribuindo para a população daquela região, daquela micro área, daquela unidade, e saber que você está fazendo a diferença ali é impagável. E a gente está fazendo o que a gente gosta, eu acho que é o principal, né, estar feliz trabalhando na área que gosta. E é isso que me deixa mais reconfortante estar na minha cidade, onde eu nasci, fui criada, e poder voltar aqui e trabalhar na área e no lugar que eu sempre sonhei voltar a trabalhar. E agora com a oportunidade do programa está sendo possível. Um dos principais objetivos do programa é o encaminhamento de mais profissionais da saúde de origem nacional ou estrangeira para atendimento médico. O programa, ele visa justamente, né, é cobrir a falta de médico em todo o território da cidade de Traslagoas, né. Então hoje eu estou alocada aqui na unidade, né, da Vila Aro. Mas se precisar em outro lugar, eu estarei também trabalhando em outro lugar. Onde tiver essa falta de profissional, por qualquer que seja o motivo, a gente do programa, né, Mais Médicos, tem essa disponibilidade justamente de ir até outro posto, a outra localidade, inclusive Distrito de Arapuá, para estar fazendo, né, esse atendimento. Em março deste ano, o governo federal anunciou o retorno do programa Mais Médicos na rede pública de saúde. O período de trabalho, como consta no edital de seleção, é de no mínimo quatro anos, podendo ser prorrogado por mais outros quatro, caso seja essa a vontade do profissional. Para Três Lagoas, foram destinados sete novos médicos através do programa Todos Eles Brasileiros. Cinco destes profissionais estarão atuando nas unidades básicas de saúde, no qual foi constatada uma necessidade maior no reforço do atendimento, como aqui no posto de saúde da Vila Aro. Três destes profissionais já estão atuando, outros dois, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, devem chegar até o final do ano. Estes cinco médicos vão atuar na atenção primária à saúde, na especialidade de clínica geral. Os outros dois profissionais serão encaminhados para a unidade prisional masculina e para o ambulatório de rua, que deve facilitar o acesso de pessoas em situação de rua aos serviços de saúde. Serão destinados um para cada local, completando o quadro que foi designado ao município. A diretora municipal de saúde coletiva, Andréia Lima, explica que atualmente, além da unidade do Vila Aro, outros bairros também foram contemplados. A própria proposta do edital do Ministério, ele deixa designado que são em áreas onde tem vazios assistenciais e áreas de vulnerabilidade e risco social. Então, a gente também utilizou como critério essas áreas. Por sinal, uma das nossas médicas está na área do Atenas, que é uma área também de vulnerabilidade. Outra médica que a gente lutou está na Chácara Dourado e outra se encontra aqui na unidade do Vila Aro. Além dessas duas que vão compor outras unidades que ainda a gente está analisando, como eu falei, a questão de critério, de vulnerabilidade, que venha somar e garantir o direito da acessibilidade dos serviços, como prestar um cuidado de longitudinalidade. A gente ainda está analisando quais serão essas unidades que vão contemplar esse profissional e receber mais dois aí que vão contemplar, como eu falei, a unidade do sistema prisional masculino e a equipe do consultório na rua também vai estar recebendo. O programa Mais Médicos foi lançado pelo governo federal em 2013, durante a presidência de Dilma Rousseff. Em 2019, no governo Jair Bolsonaro, ele sofreu uma desidratação, além de uma tentativa de substituição através do Médicos pelo Brasil, que ficou empacado durante a gestão. Agora, o Mais Médicos retorna em 2023, com um investimento inicial de R$ 712 milhões. Outras novidades também foram anunciadas, como a atuação de clínicos gerais nos presídios e em atendimentos a pessoas em situação de rua. Também será dada prioridade a profissionais brasileiros, além de benefícios por período de permanência e ofertas educacionais, como mestrado e doutorado. Para a saúde municipal, o programa é um benefício para os órgãos públicos, como avalia a diretora de saúde coletiva. A gente tem muitas expectativas, principalmente a população, que quanto mais você oferta, maior você amplia as vagas de atendimento, que hoje a maior demanda da população é a procura do atendimento médico. E eu vejo que a população vai sentir esse acesso mais rápido, e em tempo oportuno, às vezes até no mesmo dia. E isso vai ser um reflexo positivo também dentro da unidade de pronto-atendimento, que no caso é a UPA, que a gente vai ampliar e ofertar, e essa população não vai ter essa necessidade de buscar o serviço na unidade de pronto-atendimento. A Eliane é usuária ativa do SUS. Atualmente, ela faz tratamento contra a anemia e reforça o pedido por uma maior cobertura de profissionais em Três Lagoas. E eu também gostaria de pontuar em questão da UPA. A UPA aqui de Três Lagoas, eu acho ela muito decadente em questão de médicos, porque toda hora que você for ali naquele local, falta médicos, é sobrecarregado de pessoas, e o atendimento é muito lento, as pessoas realmente chegam passando mal, e às vezes tem que esperar horas e horas para ser atendido. Creio eu que se ponhasse mais médicos lá e mais médicos nos postinhos, ia diminuir um pouco a carga horária lá da UPA, ia melhorar também o atendimento no postinho.